Esculto, boa noite! Boa noite Douglas, boa noite a você que acompanha o Cidade Alerta Sergipe. Douglas, estamos aqui em frente ao IML de Sergipe, onde há poucos instantes saiu daqui do IML o rapaz que conduzia o transporte alternativo via aplicativo. Ele que estava dirigindo o veículo Gol de cor preta no dia que o rapaz, o Claudênis José dos Santos, veio a óbito. Relembrando a história, tanto o motorista como o Leonardo, ou melhor, o Leandro e a vítima, o Claudênis José dos Santos, saíram do Conjunto Bugio com destino a Barra dos Coqueiros. E no bairro Santos Dumont houve uma ação policial e nessa ação policial o Claudênis foi ferido. Não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Tanto o Leandro, que já prestou depoimento à polícia, já teve conversas com pessoas ligadas à justiça, agora foi a vez do jovem, que a gente prefere não revelar o nome dele, era o condutor do veículo Gol de cor preta, veículo esse que fazia o transporte alternativo via aplicativo. Hoje pela manhã, ele esteve nas dependências do Hospital de Urgência de Sergipe, o Uzi, lá pegou uma guia e veio direto aqui, ó, para a sede do IML de Sergipe. Ele esperou chegar à vez dele e fez o exame de corpo de delito. Corpo de delito por quê? Esse exame referente ao tiro que foi nele, chegou até a perna dele, no momento que houve essa ação policial, esse jovem foi atingido na altura da perna. Na ação policial, o rapaz que saiu do carro, conduzia este veículo, tentou até se esconder. Foi quando, temeroso, andou alguns passos e aí foi atingido também, porque os policiais até suspeitavam, possivelmente isso, suspeitavam que ele era algum bandido. E constatando que ele não era bandido e não é bandido, ele recuou, voltou, foi detido, enquanto o Clautênis foi colocado na caminhonete, onde os policiais, as primeiras informações dão conta que foi prestar um socorro e o rapaz, o outro colega, o Leandro, ficou aguardando o desenrolar deste processo. E horas depois, ele foi até o hospital de urgência de Sergipe. Mas o fato novo é, é que o condutor do veículo que fazia o transporte alternativo, já fez o exame de corpo de delito, já prestou depoimento e pode acontecer uma reviravolta neste processo. Tudo por conta, pessoas ligadas à polícia, passou a informação há poucos instantes que o promotor de justiça, doutor Eduardo Matos, está recebendo outras informações sobre o episódio. Inclusive, o momento que o rapaz prestava depoimento, com quem ele prestou depoimento e qual foi a circunstância que esse rapaz prestou depoimento. A informação preliminar que chega para a nossa equipe de reportagem é que o rapaz não quer falar com a imprensa por enquanto, porque está aguardando um pronunciamento por parte do seu advogado. A mãe desse rapaz, que a gente mais uma vez repete, que não está conseguindo nem dormir. O carro que foi alvo dos tiros ou da cena da estação da polícia e que vitimou o rapaz, esse carro a família não quer mais dentro da residência. Vai quer desfazer dele. Que, por sua vez, uma outra informação, o carro já foi liberado das dependências do DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, e já foi entregue à família do condutor do veículo, que é o mesmo, que é o proprietário, um jovem. A informação é que a polícia, e estava prevista para o dia de hoje, realizar uma espécie de encenação do que teria acontecido no dia do crime. Ou seja, iria fazer um trabalho de reconstituição da cena do crime. Mas o carro já foi entregue à família, já foi tirado do pátio do DHPP, e agora a família vai fazer os reparos necessários e vai vender o veículo. Enquanto o rapaz permanece assustado, mas dizendo o seguinte, essa informação também chegou agora. Ele não quer dizer nem a mais e nem a menos nada dessa história. Ele vai querer falar o que disse em depoimento, vai querer dizer a plena verdade, ou seja, não vai aumentar nem diminuir. Agora o que se sabe, na verdade, é que o promotor de justiça está recebendo fatos novos referente a este episódio. Vamos aguardar os próximos capítulos. Direto aqui da frente do IML de Sergipe, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Douglas Magalhães. Obrigado, Marcos Couto.